Bem-vindos ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência, e hoje eu estou aqui com Romário, bem-vindo Romário. Muito obrigado, gostaria de agradecer o convite, que é uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto, então estou muito feliz de estar aqui. O prazer é nosso estar nos recebendo aqui, contando um pouco da sua época de graduação, como é que foi esse período, né, quando você escolheu a sua carreira, né, como que foi esse descobrir da ciência para você. Romário, vamos pelo princípio, né, primeiro, como você escolheu a biomedicina, né, como que você chegou a esse caminho dentro da sua vida estudantil? Então, assim, eu sou o Romário, eu sou lá de uma cidade pequenininha do interior do Piauí, e eu fui educado e venho de uma família de mulheres professoras que sempre me incentivaram a estudar, que a educação iria mudar de fato a minha vida e expandir os meus horizontes. E aí, dentro desse caminho de seguindo, seguindo, até chegar lá na época do vestibular, você começa a pensar nas possibilidades. Cogitei medicina, mas eu achava que eu tinha um perfil já de pesquisador, e aí dentro das possibilidades eu vi que a biomedicina se encaixava no que eu buscava para um futuro, para uma profissão. Então, foi a partir daí, observando o perfil da profissão e o meu perfil que eu decidi pela biomedicina. Bem, você falou um ponto aí muito importante. Muitos convidados aqui nossos chegaram e falaram, olha, eu tive um professor que ele era ali, vamos dizer assim, mas voltava a fazer experimentos com a gente, punha a gente mão na massa da ciência, né? Você falou que você teve já esse incentivo em casa, né, vindo de uma família de professores, né, coitados, de uma certa forma, mas a gente sabe, né, eu sou professor, a gente sabe que é um trabalho que a gente tem ali, que às vezes é um pouco de formiguinha, né, mas o que você acha que esse ambiente facilitou você, como você disse, ó, eu já queria algo voltado à pesquisa. O que você acha que estimulou esse primeiro seu contato com a pesquisa? Sendo lá de onde eu sou, o primeiro incentivo era só esse incentivo de, ah, continuar estudando, mas aí o que aconteceu foi que com a ampliação das universidades e dos institutos federais para essas regiões mais remotas, de uma cidade vizinha, eles fundaram o Instituto Federal, o Instituto Federal do Piauí, e eu fui para esse Instituto Federal para fazer um curso técnico em informática, ainda no ensino médio. E quando eu cheguei lá, é um outro ambiente de escola, porque é uma escola que tem um curso técnico, tem um ensino superior, então você já começa ter contatos com pessoas que são mestres, pessoas que têm um doutorado, e você começa a entender o que é esse mundo e o que, de fato, você teria mais ou menos que fazer para se tornar um cientista. Então, acho que foi esse incentivo e depois essa oportunidade de ingressar no IFPI para, de fato, ver que, ah, depois de uma graduação, para quem quer ser o pesquisador em qualquer área, o que tem que fazer? Então, comecei a ter esse contato e a entender melhor quais que teriam que ser os meus próximos passos. É, isso, você colocou um ponto muito especial com esse contato cedo com uma pesquisa, né, contato com mestres, com doutores, a entender, né, todo o maquinário da ciência, né, que queira, quer não, a ciência, ela tem uma realidade um pouco diferente, né, do nosso cotidiano, não só uma realidade, uma linguagem, muitas vezes, também, né, e acho que o que é mais importante que você mostrou que, olha, não importa onde você esteja no Brasil, hoje em dia já existem centros, polos de ciência, muitas vezes próximos, né, que você pode ser ali, vamos colocar assim, o primeiro passo para você estar ali seguindo, né, esse caminho, né, seguindo o caminho acadêmico. Bem, você falou que começou ali com informática, um pouco ali, diferente, mas o que que te deu essa, assim, essa atração pela biomedicina? Foi algo que você viu? O que que deu esse start para você? É, eu acho que como todas as crianças, eu era uma criança bem, bem curiosa, e então eu sempre gostei mais da parte, principalmente da, entender a biologia das coisas, de plantas, animais, mas aí é sempre gostando mais de humano, de entender por que que você fica doente, o que que acontece, como que o seu corpo funciona. Então, eu acho que foi a partir daí dessa curiosidade, e aí eu vi que esse era um cerne da biomedicina, de entender esse processo de saúde, doença, possíveis curas, terapias, então foi a partir daí. É uma coisa que a gente sempre fala na Casa da Ciência, em todas as nossas atividades, exatamente isso, né, a gente respeitar essa curiosidade inata, né, da criança, né, e a questão de que, até brinco, né, a pergunta, a pergunta é um bichinho pequenininho, que enquanto você elimina ela pequena, é beleza, se você deixa elas acumular, elas viram um bichão grandão e vai indo, né, então isso instiga você a ser curioso, que toda curiosidade ela é bem-vinda, né, e aí você fez, né, entrou na biomedicina, em qual instituição você acabou passando no vestibular? Então, aí novamente entra toda a questão das oportunidades, é, terminei o meu curso técnico-informática e o meu ensino médio lá no Piauí, e fiz o Enem, tipo, caminho ali do vestibulando, e eu pude concorrer a uma bolsa para alunos negros de escolas públicas, uma bolsa do ProUni, então eu fui um aluno cotista e eu consegui uma bolsa integral para cursar a biomedicina na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, na PUC Goiás, e então a partir, lá em 2013, eu tentei essa bolsa, consegui uma bolsa integral, por causa desse programa, então eu fiz a mudança lá do Piauí para Goiás para começar a biomedicina. É, aquela história, né, a gente começa o primeiro passo na ciência e logo esses passos ficam mais distantes, né, tem que acabar saindo de casa, conhecendo outras cidades, outros estados, né, isso acaba levando a gente a conhecer um pouco mais do país, né. Você sempre fala assim, você começou na PUC Goiás, né, e acabou ali, logo que você entrou, você já começou a ter contato com a ciência, como que foi essa sua introdução no mundo acadêmico? É, o curso de biomedicina lá da PUC, ele é um curso bem dinâmico, com diversas oportunidades para o calor que acabou de chegar e estar descobrindo o universo da universidade, e a gente era muito incentivado a, o que eles falavam de viver a universidade, tem as aulas, mas tem muitos outros programas, programas que vocês podem fazer parte, então tinha as ligas acadêmicas, tinha a iniciação científica, então a gente era constantemente estimulado a fazer parte desses projetos, e aí eu já cheguei com todo aquele entusiasmo e empolgação, e eu queria realmente abraçar todas as possibilidades, e foi o que eu fiz, a partir do segundo semestre da graduação, no primeiro ano, eu comecei já como aluno de iniciação científica. É, eu ouvi pelo seu currículo, você começou na iniciação científica cedo, e também a se envolver com as ligas, né, explicando para vocês, assim, que estão um pouco fora ainda desse universo acadêmico, vamos dizer assim, de uma maneira bem geral, liga um grupo de alunos que são interessados em um certo tema, que fora ali do horário normal de aula se reúnem para estudar sobre aquele tema, e de certa forma fazer ações que levem a população, de uma maneira geral, a entender um pouquinho a mais sobre aquele tema, seria mais ou menos isso, né? Exatamente, perfeitamente. Eu entrei na liga de hematologia e hemoterapia, banco de sangue, e então a partir do primeiro semestre da graduação, a gente já começou a ter esse maior enfoque em hematologia, então tinha toda a parte de ensino, de pesquisa, e principalmente a parte de extensão, igual você falou, que era onde a gente começava a aplicar o nosso conhecimento aí, enquanto aluno de graduação, é aplicar isso para a comunidade, fazendo ações, principalmente no final de semana, que era quando a gente tinha esse tempo disponível, para ajudar com coisas simples, a orientação sobre o que é uma anemia, o que é uma leucemia, como doar sangue, porque é importante doar sangue, esses primeiros eventos mais simples, mas que são fundamentais para a gente, enquanto formando pessoa, e também para a comunidade, que às vezes a informação não chega, principalmente para quem está nas regiões mais periféricas. É, gente, às vezes a pessoa que está de fora tem uma noção muito errada da universidade, porque o que acaba chamando muitas vezes as notícias são as festas, né, mas existem muito trabalho legal, tá, feito dentro das ligas, feito dentro dos centros estudantis, dentro dos cursos voltados à população, né, e que visa exatamente isso, a difusão, né, e a divulgação cultural, né, científico ou cultural. Você vai explicar às vezes uma coisa que, pum, graduando é simples, né, o que é um hemograma, mas às vezes para aquela pessoa ali que está indo fazer um hemograma não sabe o que vem a ser isso, né, entender um pouquinho essa parte, no seu caso, né, essa parte clínica que você está ali vivenciando na sua universidade, né. E você falou que começou já na iniciação científica. Qual foi a sua primeira iniciação científica ali na graduação? Então, logo quando eu entrei, a gente tem uma disciplina que chama Introdução à Biomedicina, e eles mostram todas as possibilidades de atuação do biomédico, e uma delas é atuar na pesquisa e na docência, e a palestrante que foi dar a palestra, ela falou, ah, eu tenho vagas no meu laboratório, quem tiver interesse em conhecer mais, me manda um e-mail, aí eu tinha uma amiga que já estava nesse laboratório, eu falei, ah, vou mandar um e-mail falando que eu tenho interesse em conhecer, então, mandei esse e-mail falando que eu era um aluno novo da biomedicina, tinha interesse em fazer pesquisa, e aí, a partir desse primeiro contato, ela abriu as portas do laboratório para mim, e comecei os meus primeiros projetos de inserção científica. Gente, vocês não ficam achando, assim, que às vezes, a gente entra num laboratório e fica o resto da graduação nele? É muito comum, né, eu na biologia, eu sou biólogo, eu passei por vários laboratórios que a gente tem, assim, a gente quer conhecer um pouco de tudo. Exatamente. A ciência é muito vasta, então, tem gente que cai no primeiro laboratório, se identifica e fica até o final da graduação. Agora, o mais comum, muitas vezes, é você ir para um laboratório, conhecer uma técnica, ou mesmo se aprofundar em determinada disciplina e depois passar para outro. Não, com certeza, eu concordo com você. No meu caso, foi isso que você falou, de entrar em um laboratório e me identificar com os projetos e as possibilidades e ficar a graduação inteira, mas, assim, pensando em possibilidades, eu acho que é isso, assim, se permitir conhecer, aprender diferentes áreas, diferentes técnicas, para no final ver o que você se identifica mais, enfim. Bem, você falou aí que já estava nesse caminho, começou ali a fazer com essa professora e também junto com as ligas, um papel de levar um pouco dessa ciência ali. Você poderia passar, assim, para a gente, rapidamente, alguns projetos que você tenha trabalhado aí durante a sua graduação? Sim, sim. Foram diversos projetos ali ao longo da graduação. O que acontece é que, dentro lá do departamento, tem a Secretaria de Extensão, que era uma professora do departamento, que era responsável, então, por organizar e gerenciar esses eventos das ligas, porque eram diversas ligas, hematologia, bioquímica, genética. Então, a partir desses contatos que ela tinha, iam sendo criados os chamados eventos de extensão. Então, a gente ia em escolas fazer esse ensino, conversando com alunos de ensino fundamental, ensino médio, a gente ia em asilos prestar serviços, por exemplo, de aferição de pressão arterial, tipagem sanguínea, mais conscientização acerca de coisas simples, alimentação saudável. Então, a gente passava nesses diversos locais, escolas, asilos, também nas ruas, principalmente em regiões mais periféricas, eles organizavam um evento ali, tem a praça do bairro, então a gente ia, ficava ali um dia prestando esse serviço. E aí, monitorado sempre por esses professores que estavam lá, auxiliando e organizando. É muito legal quando a gente vê a universidade se expandindo, se é que a gente pode falar assim, né, pôndo esse pé na comunidade, porque primeiro, você demonstra pra eles o quanto a ciência é útil, né, o quanto que é visto na universidade ele é útil, e você também dá uma cara pra ciência, porque é muito simples falar o pesquisador, o cientista, e no subconsciente popular é aquele cara do lado do monte de tubo colorido, sendo fumaça, e pronto, aquele lá é o jaleco branco, né, aquele lá é o cientista, né. E você mostra ali que você vai estar na comunidade, você vai estar falando, vai estar discutindo às vezes problemas locais, e o quanto isso, às vezes, pode impactar na vida deles, né. Eu acho que essas iniciativas de saída à comunidade são algo muito bem-vindo nas universidades. Sim, sim, de fato, eu acho que era isso que eles falaram, de realmente viver a universidade e tentar aplicar o que a gente estava aprendendo, não deixar só ali na sala de aula e pra uma prova, tentar fazer aquilo desde o começo da graduação, algo útil pra população, porque igual você falou, pra quem tá lá, pode ser mais o mesmo conhecimento comum, mas tem outras pessoas que não têm acesso à informação, então é importante fazer essa ponte. E às vezes, né, aquela história, tem acesso à informação, mas prefere acreditar nas suas verdades, afinal, o tio do WhatsApp, a gente sabe que é uma coisa, uma entidade quase física, né, e que tem muita força, né, e isso às vezes é complicado, você trazer a verdade perante a isso, né. Eu só contando aqui um fato, meu pai, ele era diabético, e uma vez a gente teve um certo trabalho até, porque a convencer ele era insulino dependente duas vezes ao dia, e alguém tinha falado pra ele que uma coisa ótima pra diabético, no grau que o meu pai era, era você comer e depois a refeição uma colher de melado de cana, que é uma coisa altamente calórica, altamente, quer dizer, e olha, deu trabalho, mesmo os médicos falando pra ele, ele não acreditava, né, então, quanto mais a gente bate nessas teclas, a gente fala um pouco dessas verdades, fica mais fácil, né, pra população ir entendendo. E na graduação você chegou a fazer algum trabalho de conclusão de curso, você já começou a trabalhar com alguma coisa assim? Sim, lá o sistema de pesquisa pra iniciação científica era muito bem estruturado, então pra eu, uma vez que eu entrei no laboratório, eu tinha que já submeter um projeto, junto com a minha orientadora, do que que eu teria a intenção de desenvolver, porque, né, no começo da gente não sabe ainda como que vai funcionar, mas então você submete esse projeto, aí você era selecionado enquanto aluno de iniciação científica, e, então, você tinha um ano pra desenvolver esse projeto, então, meu primeiro projeto era pra trabalhar com genética, desde já, relacionando alterações no DNA com problemas oculares, uma doença chamada polimorfismo genético, piterígio, então eu tava olhando polimorfismo genético, que são essas alterações no DNA, em pacientes que tinham essa doença no olho, que é o piterígio. Então, esse foi o meu primeiro projeto que eu desenvolvi. E, a partir daí, eu fui desenvolvendo mais projetos e acabou que um dele, que relacionava essas alterações genéticas, eu avaliava essas mudanças em pacientes que tinham doenças do coração, como aterosclerose, que é esse que eu passei mais tempo trabalhando, que virou, de fato, o meu trabalho de conclusão de curso. Então, ali, ao longo dos anos, eu fui trabalhando em diferentes projetos, até que um maior virou meu TCC. Então, no caso, é isso, uma coisa que a gente sempre bate na nossa conversa, né? O seu sujeito, o material, as pessoas que contribuíram com as suas pesquisas, elas eram da onde? Onde que vinham essas amostras pra você? Eram amostras de pacientes de Goiás, que eram atendidos em alguns hospitais de Goiânia que nós tínhamos a colaboração e a possibilidade de colher essas amostras. No caso, a gente trabalhava com amostras de sangue. Então, a partir dessa parceria, a gente obtinha essas amostras de sangue e partia pras análises, de fato. Gente, só lembrando aí, é por isso que, às vezes, quando você vai fazer um exame em um hospital, em geral, hospitais públicos, né? Que você assina, deram um monte de papel pra assinar, eu li, mas muitas vezes é o quê? Que o seu material que você tá lá fazendo as análises, fazendo tratamento da sua doença, possa ser utilizado pra descobrir algo mais sobre aquela doença, né? Então, é tudo ali com seu consentimento, tudo ali passa por um comitê de ética muito rigoroso, que vai avaliar ali quais são os dados, porque muitas vezes até você tem amostra, mas você nem sabe quem é a pessoa da amostra, né? Exatamente pra garantir ali a confidencialidade dessa doação desse material. Então, tudo ali é uma coisa muito séria, né? Feito ali entre as entidades. Então, é sempre bom a gente estar bem claro isso. Ciência não é ir catando a esma, não. Porque senão isso acaba não consolidando o estudo sério, né? Tem que ter isso muito bem amarrado, muito bem discutido certinho. Beleza. Chegamos aí a seu TCC, né? Defendendo a TCC. Quando começa a sua vontade de dar esse passo pra entrar na pós-graduação? Quando que você ali se sente, vamos dizer assim, motivado a, opa, esse caminho da ciência é legal, vou continuar nele. Eu acho que ao longo da minha trajetória, dentro do laboratório, eu fui construindo esse caminho. Porque eu fui, de fato, gostando de estar lá, gostando do que eu fazia, vendo como que aqueles resultados da minha pesquisa, de alguma maneira, eram úteis que eu estava contribuindo, mesmo que com uma gotinha pequenininha pra construir esse conhecimento, pra, de fato, melhorar a saúde das pessoas. Mas, então, já estava decidido que eu queria seguir nesse caminho, mas aonde? Isso era ainda uma dúvida pra mim. Até que eu tive a oportunidade de participar dos cursos de verão aqui da USP de Ribeirão Preto. Então, eu participei aqui do curso do Hemocentro e participei do curso da Genética. E, então, a partir desse momento, desse primeiro contato com a USP, eu decidi que, de fato, eu queria fazer a pesquisa, queria seguir no mestrado, no doutorado e que eu iria escolher a USP de Ribeirão Preto pra seguir. Gente, vocês, na hora que vocês entrarem na graduação, fiquem muito atentos, porque sempre tem cursos de verão, cursos de inverno, nas mais diferentes instituições, na sua grande maioria, eles são gratuitos, né? A única coisa é, por serem gratuitos, existe ali uma seleção. Geralmente, você tem que enviar o seu currículo, é feita uma análise de currículo, alguns perguntam, pedem uma relação, redação, outros pedem uma carta de recomendação de um docente. Dependendo do curso que você vai participar, tem ali a sua, vamos dizer assim, a sua, a sua, a sua, seus critérios de seleção. Mas, o bom é que você fica conhecendo tudo em outras universidades. Você sai um pouco daquele seu nicho, né? E o que que, assim, brilhou teus olhos por Ribeirão Preto? Eu sei que você já andou bastante, assim, o lado Piauí passou por Goiás, agora tá em Ribeirão. O que que te atraiu mais pra vir pra esse campus? É, assim, eu acho que a estrutura de pesquisa que a USP de Ribeirão Preto possui, as possibilidades que a gente tem aqui, que, infelizmente, quando você compara com outras universidades de outros estados que são, tem menos verba, as possibilidades de fazer grandes projetos são menores, embora eles consigam trabalhar de maneira muito eficiente, muito boa com aquilo que eles têm, mas aqui você tem essa oportunidade de fazer coisas maiores, de dar passos maiores, eu diria. Então, quando eu cheguei aqui e passei em diversos laboratórios, conheci diversos docentes, diversos grupos de pesquisa, falei, é, achei que definitivamente é um bom lugar pra quem quer se tornar um cientista e fazer uma pesquisa grande e de qualidade. Aí, pra qual laboratório, assim, foi que, vamos dizer assim, que brilhou mais a estrela pra você? Então, aí quando eu tava ali perto de terminar a graduação, tava pensando pra onde que eu iria seguir e foi junto com o boom, eu iria dizer, da técnica de CRISPR, que é uma tecnologia pra edição de genomas que tá, hoje em dia já tá mais difundido, mas nessa época tava no começo. E aí tinha um laboratório aqui no departamento de genética, que é o professor Geraldo Passos, laboratório de imunogenética molecular, que começou a trabalhar com isso e, então, eu falei, é, acho que de fato, é, essa é uma técnica que eu quero aprender, é um conhecimento que eu quero aprimorar e, é, quero fazer o mestrado aqui. Então, foi. É, o professor Geraldo, ele já fez algumas atividades aqui na Casa da Ciência, né, ele que é um dos nossos entusiastas, sempre tá participando, trabalhando de forma presencial e também de forma remota aqui com a gente, mas pra galera ainda que não tá muito bem por dentro desse assunto, em poucas palavras, o que que seria essa tecnologia de CRISPR? A tecnologia de CRISPR, é, de maneira bem, assim, simples, é uma tecnologia de edição de genomas. Quando eu penso em genoma, eu vou falar aqui do DNA, então imagino que o DNA é composto de várias letrinhas, são quatro letrinhas, mas imagine um documento Word com várias letrinhas. E aí, erro, alguma, algum erro nessas letrinhas pode causar, por exemplo, uma doença. Então, a tecnologia de edição de genomas é como se você estivesse, de fato, editando um documento Word. Então, você vai lá, apaga uma letrinha, ou acrescenta, ou substitui. Então, é essa possibilidade de manipulação do genoma que essa tecnologia permite e que, na época, eu tava, assim, encantado e querendo trabalhar com isso e aprimorar. É, e essa técnica, por si só, ela é fantástica. Inclusive, tem uma aula muito legal do professor dentro aqui da Casa da Ciência, aqui no Teatro Vermelho, tá disponível no nosso canal, tá? E é uma coisa, assim, que hoje você fala, ah, já tá mais batido, mas ainda é uma grande novidade. Sim. Porque, à medida que a ciência vai caminhando, a gente vai refinando as técnicas, né? A gente consegue muito mais, vamos dizer assim, resultados focados em cima daquilo que você tá estudando, né? Não, de fato, ainda é algo recente. Obviamente, hoje em dia, a gente já tem um domínio maior da tecnologia, mas tem muita coisa pra ser entendida e ser pesquisada. Enfim, é um campo, assim, pra quem tem interesse gigante de atuação e possibilidades. Só pra o pessoal entender melhor, me dá um exemplo, assim, de uma doença ou alguma coisa que pode ser, vamos dizer assim, não digo curada, mas atenuada com essa técnica. É, acho que um dos principais estudos e aplicações que eles estão fazendo é no caso da anemia falciforme, a gente já teve um podcast aqui que falava um pouco disso, que tem aplicações dessa tecnologia pra você substituir lá a letrinha, né? A base do DNA que tá mutada por a base correta e aí, uma vez que você consiga fazer isso, então você conseguiria curar a doença. Bem, a gente vê, às vezes, assim, falando uma técnica, um nome tão rebuscado, né? E fala, meu, isso daí não é coisa pra, aqui no Brasil não deve ter, aqui no Brasil... E não, muitas vezes a gente tem grandes polos de pesquisa trabalhando com isso, aqui na USP Ribeirão é um desses polos, né? E que traz, se não a cura, pelo menos mais conforto pra população, né? Isso é uma coisa que a gente tem ali que ter em mente. É, exatamente, assim, e uma outra vertente da possibilidade do CRISPR é que, às vezes, que é o meu caso, eu não tenho, por exemplo, um modelo com a doença e aí eu utilizo a tecnologia, por exemplo, em células, pra simular uma doença, pra entender melhor o que causa aquela doença, quais são os mecanismos, como que eu posso, então, tratar, criar novas terapias, entender, de fato, a fisiopatologia da doença. Então, só pra ver se eu entendi, também dá uma traduzidinha pro pessoal. Então, eu imagino, de repente, eu tenho uma doença, uma doença X, e aquela doença seria melhor que camundongos tivessem pra que eu pudesse estudar. Só que aquela doença não acomete camundongos. Com essa tecnologia, vocês conseguiriam criar uma linhagem de camundongos, por exemplo, que sofressem daquela doença pra poder ser testado um medicamento ou a cura pra aquela enfermidade? Seria mais ou menos isso? Exatamente, perfeitamente isso. Então, a gente pode utilizar a tecnologia dos dois jeitos, tanto pra você curar o que tá doente, então pra você criar esses modelos, como você falou, criar, por exemplo, um camundongo, uma linhagem de células, pra você entender ali a sua pergunta de estudo. Gente, só lembrando assim, eu dei um exemplo extremo, um camundongo, já pulei pro organismo, tá? Mas o mais comum é a gente começar com uma linhagem de células, pra fazer ali um estudo em cultura, né? Isso daí é o que é mais comum, que é mais utilizado. O camundongo já é um salto bem grande, né? A gente aí consegue, mas ainda é uma coisa mais ainda restrita, né? E, voltando lá, estamos lá, você tá fazendo o seu mestrado, qual foi o trabalho do seu mestrado? O que você, assim, acabou ali, que foi a sua dissertação? Bom, no meu mestrado, eu entrei no laboratório, já existia um projeto com CRISPR, que eles já tinham conseguido gerar uma linhagem de células com um gene não funcional, então eles utilizaram a tecnologia pra silenciar um gene, que é o gene AIRI, que é o gene que a gente trabalha no nosso laboratório, que é o, ele regula a autoimunidade, se você tiver mutações nesse gene, você tem uma série de alterações que incluem principalmente doenças autoimunes, e aí, nessa época, eu fui pra trabalhar com CRISPR, mas eu não trabalhei de fato, eu já peguei um modelo pronto que eles utilizaram, e aqui é interessante porque, quando eu tava lá no Piauí, fazendo o curso técnico em informática, tinha muita programação, muita código, essas coisas, e até então eu tava assim, ah, eu acho que eu não quero isso pra mim, eu vou parar por aqui, não vou mais programar, vou fazer biomedicina, ficar no laboratório, e aí, quando eu vim pro mestrado, que peguei esse projeto, o professor Geraldo falou assim, ah, você vai trabalhar com bioinformática, então você vai precisar programar, linha de comando, e aí eu pensei, é, aquele conhecimento lá de trás, é agora que ele fez sentido de alguma maneira, então, eu fui trabalhar com esses, pra caracterizar, nessa célula que foi gerada por um outro aluno, uma classe de RNAs, que eles são chamados de RNAs longos não codificantes, que ele era de uma, eles, há um tempo atrás, eles eram considerados DNA lixo, falavam, ah, essa parte do DNA, não tem função, não faz nada, é um DNA lixo, e aí eles viram que essas regiões do DNA, que não codificam proteínas, que não geram proteínas, elas têm função, eles se transformam em RNAs, e que esses RNAs têm função na célula, então, eles estão alterados em diversas doenças, e que eles são fundamentais ali pro funcionamento do organismo. Então, eu fui estudar, através de bioinformática, a caracterização desses novos RNAs. É muito legal isso, uma coisa que a gente sempre fala, né, que a pessoa pode, às vezes, nessa faixa etária, que é de adolescência, pré-adolescência, ah, pra que que eu vou aprender isso? Eu nunca vou usar e usa. Exatamente. Nenhum conhecimento que a gente adquire, ele é perdido, não é perder tempo, pode ser que você não use agora, naquele ano, daqui a um ano, dois anos, mas você acaba utilizando na sua vida, e às vezes até ele acaba sendo, vamos dizer assim, o diferencial pra fazer você avançar naquela etapa da sua vida. E é muito legal isso, e o que você falou, a respeito de retomada desse conhecimento de informática, o que a gente vê, cada vez mais a informática, ela tá entrando dentro da biologia, vamos dizer assim, da biomedicina e da saúde, é uma ferramenta muito potente, que a gente tá, vamos dizer assim, engatinhando em frente ao potencial que ela tem, nós estamos ainda aprendendo a refinar as ferramentas, e é uma coisa fantástica. E um ponto muito especial que você falou, que eu tava até discutindo outro dia com um colega, é aquela história que quando eu fiz graduação, eu me formei em 96, a gente ainda tinha essa noção de DNA lixo, e como o papel do professor tá sempre estudando, tá sempre se atualizando, porque nesses anos todos eu fui vendo aquilo que era chamado lixo, ter cada vez mais relevância, e hoje, ser uma linha de estudo fantástica, que a gente entende as maravilhosas interações que ele faz dentro de uma célula, né? Exatamente, igual você falou, hoje em dia, a bioinformática, ela vem em uma crescente, a gente fala que faltam profissionais, porque com o avanço da tecnologia, são muitos dados sendo gerados, e ainda tem poucas pessoas pra analisar toda essa gama de dados, e a partir disso, desse uso dessas ferramentas computacionais, a gente consegue entender a biologia de uma célula, de um órgão de organismo, de fato, nem tudo é só a bancada, os experimentos, esse conhecimento computacional é fundamental pra gente entender essa biologia, e é isso, principalmente com os sequenciamentos, esses grandes sequenciamentos em larga escala, a gente consegue encontrar coisas novas e dar função pra muitas coisas que eram tidas como lixo ou sem função, que eu acho muito complicado de você falar isso em biologia, em ciência, que algo não tem função ou que é lixo. É, eu tinha um professor meu que lidava essa parte de citologia no primeiro semestre, que ele falava assim, hoje é lixo, amanhã eu não sei, hoje eu tô chamando de lixo, e deu pra ver bem isso dentro da citologia. Agora, você terminando aí seu mestrado, trabalhando aí com célula CRISPR, tudo, entrando nesse ramo da bioinformática, você vai pro doutorado com uma bolsa sanduíche, o que que seria isso? Explicando pro pessoal, o que que é você ter ali essa bolsa sanduíche? Então, uma bolsa de doutorado sanduíche é uma bolsa que você concorre, aí se você ganhar, você tem a possibilidade de fazer uma parte do seu doutorado em outro país, no exterior. E aí, falam que é sanduíche por quê? Porque a gente começa aqui no Brasil, faz uma parte fora, e aí depois você volta e termina aqui. Então, essa parte seria ali o meio do sanduíche, né? Então, essa é a possibilidade que a gente tem de trabalhar, estudar, pesquisar fora do Brasil. E na onde que você foi? Pra qual instituição você acabou indo fazer parte do seu doutorado? Então, eu tive a oportunidade de ir pra Yale University, nos Estados Unidos, esse ano de 2023, e foi, assim, uma oportunidade incrível pra, mais uma vez, trabalhar com moléculas de RNAs que ainda não são conhecidas, eu tava trabalhando com os RNAs circulares, que até então, pouquíssimo tempo atrás, achavam que era um erro da célula, que gerava essas moléculas em forma de círculo, mas aí a gente tá lá mostrando que não, que ela tem função, tá envolvido em diversos processos, e então lá era um laboratório pra tentar melhor caracterizar o papel desses RNAs circulares. Então, vamos ver se o caminho tá certo. Piauí, Goiás, Ribeirão Preto, agora, Yale. Quer dizer, o caminho seu na ciência, que você lá no interior do Piauí, de repente, tava vislumbrando, tá cada vez ficando maiores os passos. E essa saída sua pra fazer parte do seu doutorado lá, o que você foi fazer lá? Aqui no Brasil não tem? Ou você foi, de repente, conhecer somente uma técnica diferente? Como que, por que que escolheu essa instituição, né, e por que fora do Brasil? É, como eu falei, eu fui pra trabalhar com essas moléculas de RNAs circulares, que são moléculas, uma descoberta recente, dentro da, pensando em biologia, em tempo de descoberta, e que até então, como a gente vem falando, era uma parte não funcional. E aí lá tem um laboratório que o foco dele são os RNAs circulares e sistema imune, que é basicamente o que eu estudo aqui, essa parte de RNAs não codificantes e essa interface com a imunologia e a genética. Então lá tinha essa possibilidade de estar em um laboratório com um foco 100% nessa molécula, que é uma molécula nova, pouco conhecida. Então assim, era um ambiente perfeito pra ter essa imersão e de fato adquirir esse background pra trabalhar com essa molécula. Gente, vocês já viram aqui com a gente o quanto que é importante, né, com outras pessoas até falando aqui, essa vivência de laboratório dentro da nossa formação científica, né, muitas vezes, quando você tem a sua pergunta inicial do seu projeto, é muito interessante que você vá conhecer um outro laboratório, um outro pesquisador, uma outra forma de pensar a biologia, até mesmo pra confirmar a sua pergunta inicial ou mesmo contestar ela, conhecer novos caminhos. Essa, vamos dizer assim, essa troca de ideias favorece muito o engrandecimento da ciência, né, e também da formação daquele laboratório nosso, não é verdade? Não, com certeza, eu acho que é isso que você falou, é você ver outras possibilidades de fazer ciência, uma outra maneira de pensar, e essa foi uma conversa que eu tive com a minha chefe lá, que ela falou assim, ó, eu sei que você é um aluno de doutorado, você não começou a fazer pesquisa hoje, muita coisa você já vai saber, mas é interessante que você esteja aberto a aprender coisas novas ou ver coisas que você já viu, mas sendo feita de outra maneira. Então, assim, tenha essa abertura, se permita ter essa experiência, assim, completa, porque com certeza vai ser um diferencial, e foi, de fato. É, uma imersão dentro de um outro laboratório, não é nem só uma outra cultura, é um outro laboratório aprendendo novas, vamos dizer, maneiras diferentes de fazer aquilo que você já está habituado, muitas vezes. Sim, sim. E, então, era um outro laboratório, outro país, outra língua, com pessoas de diversos países, então, assim, tem, além da questão científica, tem uma parte cultural muito, muito importante, muito válida para a formação da pessoa profissional. É, posso até falar que é um experimento de formação do cientista. Com certeza, de fato. Que vai, abre a cabeça, e a gente vê também que outros países utilizam-se desse mesmo tipo de, vamos dizer assim, enriquecimento científico, né? Acabam usando estágios, não só de doutorado, mas para aqueles alunos possam ali conhecer um pouco mais da ciência em outros locais do Brasil. E não só fora, para que para o Brasil também vem muita gente para fazer esse tipo aí de trabalho? Não, de fato. Para mim, quando eu vim fazer, por exemplo, o curso de verão aqui, já naquela época, já foi como, já abriu os meus horizontes. Então, assim, esses pequenos passos que você vai dando, essas pessoas que você vai encontrando, esses lugares que você vai conhecendo, de fato, eles vão abrindo o seu horizonte, expandindo ali a sua visão de mundo, as possibilidades que você espera. Mas, assim, olhando também o seu currículo, andei bisbilhotando nele, essa não foi sua última, sua única, vamos dizer assim, relação com outra universidade do exterior, né? Você também acabou participando de um evento, né? Conta um pouquinho para a gente o que é esse evento e como foi sua participação. Agora, esse ano, eu fui selecionado para ir para o Chile, recentemente, para a Universidade do Chile, porque eu agora estou trabalhando, basicamente, com essas tecnologias de bioinformática, principalmente a tecnologia chamada de sequenciamento de RNA de célula única, que é você tentar entender ali como que estão sendo expressos os RNAs dentro de uma única célula. e esse é um projeto que chama Human Cell Atlas, que eles estão tentando montar um atlas de todas as células do corpo humano. Só que a gente sabe que o ser humano é diverso geneticamente, então, a ideia desse evento do Chile era fazer essa edição na América Latina. Então, foram selecionados alguns pesquisadores da América Latina para serem treinados para ajudarem na construção desse atlas do single cell humano com foco aqui na nossa diversidade genética pensando em América Latina. Gente, muitas vezes a gente pensa em avanço da ciência, é até um certo preconceito nosso, a gente já imagina Hemisfério Norte. Isso já vem ou é Europa, ou Estados Unidos, Canadá, mas muita ciência está sendo feita no Hemisfério Sul. Nós temos ali grandes representantes não só aqui no Brasil, mas quando a gente pega ali para outros países como Austrália, Japão, que estão aqui de repente discutindo muito e um fator muito importante é a questão dessa diversidade genômica. Muitas vezes o nosso país com um país todo miscigenado, ele tem uma amostra genômica muito diferente, não só o nosso, toda a América Latina. Então, é uma amostra genômica muito diferente, é um campo de estudo fantástico e que se a gente não se interessar por estudar ele, quem vai estudar? Exatamente. Tem que, a ideia é montar esse atlas no negócio igual você pontuou. Existe essa diversidade, essa heterogeneidade entre pessoas, então assim, montar um único atlas de uma única pessoa não seria representativo. então a ideia é que tenha um atlas da África, um atlas da América Latina e assim por diante na tentativa de de fato contemplar essa diversidade genética pensando nas diferentes populações. É, muita gente perguntou assim, ah, mas isso daí falaram na época que estavam fazendo genoma humano e, gente, foi feito na época o genoma de um humano, um, entre bilhões que nós temos, né, e a partir desse primeiro estudo a ciência não é nem andua, correu muito e agora nós já estamos pensando em grupos étnicos dentro dos vários continentes que podem contribuir. Então é esse tipo de contribuição nós conhecemos melhor, conhecendo melhor o nosso genoma fica mais fácil até tratar doenças, entender o que está acontecendo com o nosso corpo, né? Exatamente, que para, por exemplo, na hora de uma tomada de decisão, por exemplo, médica, que sim, não ser tão, chegando lá, não ser tão generalista, levar de fato em conta ali, por exemplo, o background genético da pessoa que você está tratando. É, uma medicina mais focada, né, inclusiva para esses grupos, né? Fora esse evento, você também participou do evento Future, como é que é? Ah, Future 17. Future 17, conta um pouquinho para a gente isso. Então, esse é um outro projeto bem interessante, que a ideia desse projeto, que a USP, uma universidade parceira, ela é formar líderes jovens que estejam aptos a enfrentar os desafios globais. Então, a ONU estabeleceu alguns desafios, que são os objetivos desenvolvimento sustentável, os ODSs, e aí, a ideia desse projeto era juntar esses jovens, então, que tinham pessoas do Brasil, China, África, Reino Unido, para trabalhar em um projeto com foco em resolver um desses problemas que foram pontuados pela ONU como sendo problemas emergentes. E aí, lá, eu tive a oportunidade de integrar essa equipe multicultural, internacional, multidisciplinar, e não estava trabalhando diretamente com genética, mas o foco desse projeto foi trabalhar com ação climática, mudança climática. Então, como criar ferramentas para, de fato, conscientizar a população que essas mudanças já estão acontecendo e, novamente, usando uma linguagem que fosse acessível para toda a população e de diferentes países. Então, foi uma oportunidade bem interessante que eu tive de participar. E esse projeto, ele foi acontecendo aonde? Ele era um projeto, a universidade, a sede, era o Reino Unido, mas ele era online. Então, a gente estava em contato diretamente, era USP, China, África e Reino Unido, assim, diretamente, em contato, é remoto, ali no desenvolvimento do projeto. Olha, mais uma vez, a informática fazendo a diferença, né? Você tendo, hoje em dia, essa possibilidade barata de se fazer um meeting, né? Você vai lá, no mesmo grupo, você está falando com gente de diversas partes do mundo todo, né? Cada um com a sua visão, né? Ele fala, por que um geneticista? O que tem a ver ele com o aquecimento global? Basicamente, mostrando a sua visão, né? Como que eu posso estar ali contribuindo, exatamente, não só para a melhoria, mas também para que o pessoal entenda o que é isso e quais são as evidências que, às vezes, estão tão na cara, mas tem gente que não quer ver. Exatamente. E essa era a ideia do projeto, era ter uma equipe diversa, ao máximo, a ponto de, assim, cada um trazer, aliás, a sua vivência, a sua experiência em prol de um objetivo comum. Então, eu sou geneticista, mas na minha equipe tinha uma pessoa que era da música. Então, assim, como que esse conhecimento pode ser útil para resolver esse problema? Então, é pensar essas, é como pensar junto pessoas de diferentes formações para resolver um problema comum. É, são várias visões, né? Não só visões de mundo de cada país, mas também da própria área de estudo. Sim. E, de uma forma geral, como que você acha que, tendo feito, assim, esses vários caminhos internacionais, se podemos chamar assim, isso auxiliou você hoje no seu doutorado? Eu acho que, no doutorado, é uma etapa da nossa vida acadêmica que você precisa adquirir essa autonomia enquanto pessoa, enquanto cientista, para tomada de decisões acerca, obviamente a gente tem um orientador que está ali guiando os seus passos, pensando o projeto junto com você, mas espera-se que você tenha uma maior autonomia sobre o seu projeto, sobre as decisões, mas, assim, principalmente, eu acho que é a possibilidade de ver como que estão se pensando ciência, como que a ciência está sendo feita em outros lugares, como eu posso aplicar isso no meu projeto, tudo no meu laboratório, aqui localmente também, eu acho que isso é muito importante, como que eu posso, do que eu posso trazer, o que eu posso agregar aqui para o lugar onde eu estou. Acaba que, às vezes, a gente pensa, ah, o papel do doutorado, né, é estar lá no seu laboratóriozinho trancado, estudando, não, o papel do doutorado, muitas vezes, é ajudar a comunidade a melhorar, né, ou até mesmo a se entender para ver o que ela realmente precisa, né, que às vezes ela mesmo não entende o que ela precisa, você precisa ali ajudar, direcionar, focar, né, novas ações para que todas as comunidades acabem ali melhorando, né, chegando ali a, vamos dizer assim, condições ótimas, né, de saúde, de educação, de uma série de fatores. Hoje, que pede o seu doutorado você já está escrevendo, já tem alguns resultados, o que que você tem como resposta da sua pergunta inicial? Eu já tenho respostas interessantes, já estou basicamente no final do doutorado, sou aluno de último ano de doutorado, e aí no meu projeto a ideia inicial era utilizar a tecnologia de edição de genomas que a gente conversou lá, o CRISPR, para gerar mutações em um gene específico, que é o gene que regula a autoimunidade, que ele que fala assim, ele ensina as suas células a diferenciar o que que é, o que que são os seus órgãos e o que que são organismos estranhos, um vírus, uma bactéria, então esse gene ele tem basicamente essa função, e se você tem mutação nesse gene, você tem uma série de, você tem a perturbação desse cenário e tem doenças autoimunes, então, só que diversas mutações podem alterar esse gene de diversas maneiras, então a ideia era utilizar essa tecnologia para causar mutações no gene e aí caracterizar o efeito dessa mutação a partir disso, então eu gerei, o meu grupo gerou uma linhagem celular, a gente conseguiu gerar um camudongo e agora eu estou fazendo a caracterização dessa mutação nas células, nas células e no camudongo a nível de célula única, que é o que eu fui principalmente aprender lá no Chile, então, olhando todas as células do camudongo, do timo, que são células do timo e do camudongo, o que está alterado, se isso está relacionado com doenças autoimunes, então, assim, construindo esse conhecimento para um melhor entendimento dessa autoimunidade e como que essas mutações vão impactar ou vão gerar doenças autoimunes. Muitas vezes a pessoa fica assim, mas você vai trabalhar com rato? Quando essa daí vai virar algo útil? Gente, isso é muito útil, que é a partir daí que se criam modelos que podem ser utilizados para teste ou até mesmo entender como que a doença se manifesta, quais são os caminhos que uma alteração como essa causa no organismo ou no tecido de forma ali que você possa entender como que a doença ali ela se manifesta, ela se, vamos dizer assim, ela começa a se expressar e acaba ali se instalando no indivíduo. não, exatamente assim, e o caminho em ciência é um caminho lento, mas lento por uma questão de cuidado, então você fala, a gente começa trabalhando com uma célula e aí com base nessas respostas você vai melhorando o seu modelo, você tenta um modelo mais complexo, vai para um camudongo, que para você é de fato é conhecendo o seu modelo e tendo uma certa segurança com o que você está fazendo, então é necessário que a gente faça esse trabalho de uma maneira mais cautelosa, em parte de cada vez, até chegar de fato ali para a população como um novo tratamento, como uma nova terapia ou com um entendimento de fato do que está acontecendo ali no organismo. E também tem que lembrar que isso é um trabalho assim, em conjunto, é um trabalho, é o meu doutorado, mas assim, são várias pessoas em um grande projeto trabalhando assim para gerar esse conhecimento porque assim, sozinho é impossível você fazer tudo isso. É, a ciência ela sempre caminha em grupo, né? Embora a gente fale às vezes, ah, é um doutorando, é um pós-doutorando, na verdade, dentro daquele tema inicial do laboratório eu tenho mestrando, eu tenho iniciação científica, eu tenho técnicos, eu tenho docentes, todos eles trabalhando em meio ali, cada um com uma etapa do processo de forma que você ali tenha o resultado final. O seu doutorado é somente um dos resultados que espera-se que saia desse projeto, né? Isso que é a parte legal, essa parte colaborativa da ciência. Exatamente, então assim, são várias mãos, várias mentes pensando junto, trabalhando junto para construir esse conhecimento de fato ali, contribuir para a ciência. No caso, você falou aí de todo esse grupo, o seu laboratório ele trabalha somente com células CRISP com esse sentido que é o seu doutorado ou tem algum outro também trabalho que está sendo desenvolvido lá pelo professor Geraldo? Então, nós temos um laboratório de imunogenética molecular, então tem essa interface imunologia, genética, biologia molecular, tem diversos alunos atuando tanto na parte mais focada na genética quanto na imunologia. atualmente a gente está trabalhando com o uso do CRISPR principalmente para gerar essas mutações e entender o gene que regula a autoimunidade, mas existem outros projetos também com foco em COVID, existem outros projetos com foco em células-tronco da polpa dentária, então assim, é um laboratório bem multidisciplinar e que assim, com possibilidade de projetos diversos. É uma coisa também que o pessoal às vezes que não conhece esse mundo científico, muitas vezes quando você tem um laboratório bem estruturado como é o do professor Geraldo, a gente tem vários caminhos ali, muita gente passando, às vezes utilizando, vou fazer só isso, vou trabalhar com a parte de bioinformática, não, vou trabalhar com essa mesma técnica mas voltada para outro tipo celular ou voltada para um outro micro-organismo, então acaba sendo ali, vamos dizer assim, um farol que atrai muita gente que vai utilizar aquela ferramenta no seu estudo, né? Exatamente, assim, e eu acho que essa etapa desde a iniciação científica ao mestrado doutorado é uma etapa de formação, então assim, quanto mais projetos e temáticas você conseguir explorar, abordar, com certeza vai ser mais útil para a sua formação enquanto profissional, enquanto pessoa, acho que você vai se tornar um profissional mais completo, se permitir andar ali por diferentes possibilidades de projeto também. Essa diversidade acaba contribuindo que você começa vendo o seu problema inicial sobre várias formas, né? Às vezes conversando com um colega que trabalha com uma coisa não diretamente relacionada com o que você faz, ele pode te dar aquele insight para você, e se eu fizesse isso no meu trabalho também? De repente te dá esse caminho, ou às vezes você fala assim, olha, não vou trabalhar com aquilo que ele já mostrou que para o que eu quero eu não vou ter resultado, né? Isso acaba às vezes encurtando a nossa jornada científica, não é mesmo? Exatamente, de fato, eu acho que é isso, é esse ambiente, essa possibilidade de colaboração e discussão é aí que vai sendo construído ali o conhecimento, os projetos e as grandes cobertas. Romário, e uma pergunta que eu sempre faço e que tem tudo a ver com essa sua jornada científica, né? Hoje você está aí terminando já, vamos dizer assim, no último degrau do seu doutorado, né? Nesse seu caminho da ciência, você está aí prosseguindo, né? Começou lá no Piauí e hoje está aqui já, vamos dizer assim, no momento, no seu ápice, né? Se você pudesse voltar para trás, lá atrás, quando você era aquele garoto que ia prestar o vestibular, que de repente ia ter que sair da sua cidade e ir para a cidade do lado, para fazer um curso técnico, se você pudesse dar um conselho para ele, que conselho você daria? Eu diria para ele não ter medo e ir, porque, de fato, com tudo que você está esperando do futuro e da ciência, eu acho que, de fato, a ciência vai te proporcionar os melhores momentos, pensando pessoalmente, pensando profissionalmente, eu acho que naquele momento que você tinha talvez um horizonte bem restrito e pequeno, a ciência vai expandir isso ao máximo, você vai, de fato, conhecer o mundo, nem todo dia vai ser bom, nem tudo é fácil em ciência, tem muito perrengue, mas, funciona, a gente se sente útil, nem sempre você vai trabalhar em um grande projeto, você vai mudar o mundo, mas, o seu conhecimento, o que você está gerando vai ser útil e que é importante seguir, porque, quando você menos perceber, você já vai estar inspirando pessoas que vêm atrás, então, é para seguir que vai fazer sentido e vai valer a pena. Bem, Romário, foi um prazer tê-la aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre essa vida, conversando um pouquinho sobre ciência, foi um prazer tê-la aqui no Papo de Ciência. Eu que agradeço, mais uma vez, é uma honra fazer parte, espero que contar um pouquinho da minha história possa inspirar pessoas, jovens, que estão pensando entre nesse caminho, é dizer que é um caminho muito bonito e que vale a pena, de fato. Bem, gente, muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto